Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arte em Ação. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, também conhecido como professor Rodrigão. Eu sou professor de artes, desenhista, ilustrador e artista plástico. Bom, gente, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gente, quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando, vem vendo, vem ajudando a apoiar esse canal. Bom, nos meus últimos vídeos eu estou trazendo um pouco aí da pixel art. Os últimos foram os personagens do Sonic, que eu fiz do Dr. Eggman. E o último vídeo que eu fiz foi do Deadpool, personagem da Marvel. Faz tempo que eu não faço nada, nada, nada de Pokémon. Fiz uns bons vídeos sobre Pokémon. Meu primeiro vídeo foi até ensinar a desenhar o Pikachu. Já tem um bom tempo que eu não trago nada, nada, nada de Pokémon. Sei que a gente deve gostar do Pokémon. Então, hoje eu resolvi trazer a pixel art dos personagens do Pokémon. A gente tem o Squirtle, o Bulbasauro e também nós temos o Charmander e aqui nós temos a nossa Pokébola. Então, gente, o tema de hoje é Pokémon, o tema de hoje é pixel art. Bora lá desenhar. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá começar a desenhar o nosso Pokémon. Vou começar pelo Charmander. Eu deixei mais ou menos uns 15 quadradinhos de distância. Aqui uns 4 ou 5 também está tranquilo. Mas como a gente vai começar pela cabeça, tem que ter espaço para o rabo. Então, eu deixei mais ou menos uns 15, 16 quadradinhos. Aí eu começo com 4. Então, pinto aqui 4. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos para começar. Nosso Charmander. É um dos personagens que eu gosto bastante para quem acompanha o Pokémon desde o começo lá do Pokémon clássico. A gente acha que só deve gostar muito do Charmander. Então, eu vou pintar mais um aqui. Desde a época do Ash. E... A gente pinta um aqui também. Então, foi 4 aqui, um de cada lado. Tem mais 2 aqui. E mais 2 aqui. Ainda mais pensando que depois ele vai se tornar o Charizard. Então, 2 aqui e 1 aqui. E aí, tem mais 2 aqui, mais 2 aqui. E mais 2 aqui. Mais 1. Então, é uma sequência 1, 2, 2, 2, 1. E aí, depois vem mais 2. E aí, é uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5. 5. A gente cola aqui e faz 1, 2, 3, 4, 5. E aí, é uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5. E aí, é uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 5. E aí, mais 2. E aí, mais 2 aqui. E mais 3 aqui. A gente já está começando a fazer a cauda do Charmander. E aí, são 3 aqui e mais 3 aqui. E aí, são 3 aqui e mais 3 aqui. Mais 1 aqui para ser a ponta da chama do Charmander. Mais 1. Mais 2. E aí, 2 e aqui 3. 1, 2, 3. E aí, 2 e aqui 3, 1, 2, 3. E aqui são 4. 1, 2, 3, 4. E aqui são 4. Tem 1, 2, 3, 4. E aí, aqui colado, faço mais 2. E aí, eu faço mais 1. E mais 2. Mais 1 aqui. São 2 quadradinhos separados. E aí, aqui colado, eu faço 3. E aí, aqui nesses 3, no meio dos 3, eu faço 1 aqui. E aí, aqui embaixo, eu faço 3. E aí, aqui embaixo, eu faço 3. 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 8, 10, 11, 20, 12, 13, 20, 20. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um aqui. E aqui eu vou completar 3. E aqui são mais três. Mais um, mais três, um, dois, três. Aí aqui vão ser três na horizontal. A gente tá quase terminando já. Aí a gente vai pular um, dois, três. Aí vem um aqui pra baixo. Aí aqui são dois. Tipo os bracinhos do Charmander. Aí aqui são duas casas. Um. E pra finalizar, três. E aí a gente vai um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí o quinto e sexto a gente pinta. Aí aqui são três no total. Um, dois, três. E aqui são só dois porque um precisa ficar branco. Então, calma aí, agora nós vamos dar uma colorida nesse Charmander. E a gente vai fazer como? Aqui na ponta do rabo aqui são três. Aí aqui bem pro lado tem mais uma. E aqui tem mais uma. Então, três, um, um e um. Aqui a gente pinta essas três. Mais três. E mais três. A gente continua pintando mais três. Certo? Então, pinto aqui, 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 aqui. Aqui também vai pintar toda essa linha. Aqui vai pintar toda essa linha até lá embaixo. Vai ficar branco e branco. Esse pedacinho aqui também vai pintar tudo aqui. Esse aqui e esse aqui. Esse tanto vai ser amarelo. Bom, o que mais? Aqui essas duas casas, ela vai ser laranja. Essa casa laranja. Essas duas aqui também. E aí a gente vai pintar em volta do olho. Aqui. 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 Então, já pinta em volta do olho. Aqui. Aqui vai ser laranja. 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 em volta do olho. Certo. E aí eu vermelho. E aí pinta esses dois aqui Mais esses quatro aqui Esses três de cá E aí o restante vai ser amarelo Esses dois aqui Esse um aqui E esse pedacinho aqui vai ser amarelo Bom, como é que nós vamos fazer a pokebola? Como é que a gente vai fazer? Vou deixar aqui no pezinho do Charmander São quatro Então um Um, dois, três, quatro Dois aqui Mais dois aqui E aí a gente faz mais aqui E aqui Dois e dois Espelhando um de cada lado Quatro Certinho E mais quatro Mais três, desculpa É, são quatro Estou pintando três, esqueci um aqui São quatro Estou pintando só três E aí dois Falei quatro, pintei três Mais dois Mais dois aqui Dois aqui Certo É aqui Branco Preto Branco Preto Três Um, dois, três Um, dois, três Dois aqui embaixo Ó, já tá Um aqui Um aqui Ó, já tá quase acabando a parte De contorno Aí aqui Pra fazer aquela Marca de luz da pokebola A gente vai pintar dois aqui Um aqui 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 a gente vai pintar todas Aqui Tudo Aqui vai deixar um Eu vou pintar o primeiro Eu vou pular três casas Um, dois, três E vou pintar a última Aí aqui eu pinto duas Pulo uma e pinto a outra E aí eu pinto O resto E aí tá a nossa pokebola Bom Bom, agora eu vou fazer O O Squirtle Então vamos lá Eu vou começar com Três Com mais dois Com mais um E mais Quatro Dois Dois Três Quatro Dois Aqui Dois Mais um Vou voltar pra cá Vou pintar um aqui Aqui Dois Aqui mais um E aí eu volto Aqui pra baixo Pinto dois Subo um E pinto mais três Um, dois, três, quatro Desço Desço um Aí eu venho pra cá Pinto um Mais um E mais um E aqui vão ser quatro Um, dois, três, quatro Aqui um Aqui um Aqui quatro, um, dois, três, quatro. Aqui três, um, dois, três. Desce um, e três, um, dois, três. Dois, aqui, e três, um, dois, três. E aqui dois, e aqui eu vou pintar um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um para o lado, vou jogar de um ladinho aqui. Enfim, dois aqui, um aqui, e dois aqui. Um, dois aqui, a gente tá quase acabando aqui. E quatro aqui. Um, dois, três, quatro. Um. E mais quatro. Um, dois, três, quatro. Mais um. E aqui são três. Um, dois, três, um, dois aqui são dois, e mais um. A gente finaliza essa parte e a gente vai para a parte azul. Aqui a gente vai pintar tudo. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, até aqui. Aí aqui pinta. Aqui vai deixar dois. Aqui vai contar um, dois, três. Pinta do quatro para cima. Deixa essas três brancas. E aqui deixa dois. Isso. Na verdade eu esqueci de pintar. Esses dois aqui é preto. E esse é preto também. Aí aqui é a laranja. Aqui. Aqui é a laranja. E aqui é a laranja. Aqui é azul. Azul. Amarelo. 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 Aqui também é azul. Aqui é amarelo. Essa parte é azul. Azul. E azul. E aí eu vou pintar essa parte de azul. azul, o rabo vai ser todo azul, eu vou ficar devendo para vocês o Bulbasauro, mas fica a promessa que eu faço esse vídeo depois, só vou ficar devendo o Bulbasauro, eu fico devendo o Bulbasauro para vocês, mas no próximo vídeo eu trago o Bulbasauro. Bom gente, espero que vocês tenham gostado, eu fico devendo o Bulbasauro, se você não é inscrito no canal se inscreva, deixe seus comentários e gratidão, gratidão, gratidão.